Fala galera, beleza? Aqui é o Roderick, sendo aqui mais um vídeo para o canal Hoje trazendo para vocês o sucesso Pug Mimobile Para vocês que não conhecem esse incrível jogo aqui, o Pug para Android O game é disponível na plataforma Android e também na plataforma PC Tendo o jogo na própria versão de PC e também tendo o emulador Para vocês estarem jogando diretamente no seu celular ou no seu computador Olha só que bacana Então pessoal, antes de estar falando mais detalhes para vocês aqui do Pug Essa nova versão aqui é bem bacana A versão Lite explicando também o que é a versão Lite aqui para vocês que não sabem O que eu estou falando para vocês A minha voz é pessoal, ainda não está 100% Deu para perceber que a voz desse singelo narrador não está boa Está bem ruim ainda Pelo fato da gripe, eu estou bem gripado, estou recuperando ainda Então assim, a voz não está 100% Mas eu não queria deixar o canal sem os vídeos As novidades dos jogos vêm surgindo Como eu não quero deixar vocês sem vídeo Então eu decidi estar trazendo Mesmo com uma voz assim um pouquinho ruim Peço desculpa para vocês aí que estão assistindo o vídeo, beleza? Mas já já a voz melhora e a gente volta ao que era antes, firmeza? Então vamos lá né O Pug é um jogo que eu não trago aqui no canal, digamos, gameplays Mas que eu jogo para caramba mano Estou jogando direto Já estou no level 45 mano Olha só É porque assim, eu não tenho muito tempo assim De estar jogando direto, entendeu? Que eu tenho que gravar os vídeos, editar, publicar no site Mas no meu tempinho livre assim Eu jogo né, várias partidas aí Então é um jogo que eu gosto pra caramba Tanto o Pug como também o Free Fire mano Jogo direto, apesar como eu disse Não trazer as gameplays no canal É um game que eu jogo Eu curto mano, é muito bom Para vocês que não conhecem, nunca jogou Vale a pena vocês estarem jogando Um jogo que eu super recomendo Muito top mesmo E o seguinte pessoal Foi lançado Uma versão leve aqui do Pug né Pug Pug Mobile Lite O que seria a versão light do jogo? Seria uma versão leve cara É isso mesmo Para vocês que não sabem O Free Fire Ele é um jogo bem leve né Muita gente sabe disso E o Pug Ele apesar de ser um jogo que tem tipo assim O mesmo contexto né As mesmas coisas É um jogo um pouco mais pesado né Que tem uns gráficos melhor Um mapa né Que eu acho um pouquinho mais bonito e tal Por ser que tem um mapa do deserto e tudo mais Então assim Acabou ficando um jogo mais pesado né Bem mais pesado na verdade Do que o Free Fire Que todo mundo está acostumado Então Alguns celulares né Aparecia a incompatibilidade Ou o armazenamento Não dava né Para ser pesado Então o que os desenvolvedores fizeram? Fizeram o Pug Mobile Lite Que seria Lite Uma versão leve do jogo É isso mesmo Uma versão bem levinha cara Que eu acho que vai estar funcionando Bem de boa Em qualquer celular Bem de boa cara Requer aí né O Android 4.0 A superior Requisito mínimo aí E assim pessoal Tá um joguinho mano Tá bem assim Eu baixei essa versão Testei Tá bem leve Essa gameplay que vocês estão vendo aí De fundo É uma gameplay que eu fiz Jogando meu PC aqui Só para estar ilustrando Como é que é o jogo e tudo mais Devo perceber que eu estou jogando Até bem cara Matando ali alguns Algumas pessoas e tal Eu tenho uma certa habilidade Vai entre aspas né Que eu estou ainda Meio que na fase de iniciante Mas é um game cara Muito top mesmo Tipo assim Você que está acostumado Só jogar jogo de caminhão De carro Você indo para um lado Digamos assim Diferente né Uma categoria diferente de jogo Tipo sobrevivência Ação né Muito top É muito bacana mesmo Eu não tinha muito interesse Vamos dizer assim Mas depois que eu baixei E comecei a jogar cara Realmente você fica viciado Você se emociona A cada partida E você sempre quer jogar Mais e mais e mais E quando você vai ver Você já está no level 100 Você já tem aí Várias skins O personagem lá Topzão Então mano É muito top Muito bacana mesmo E recomendo né Como eu disse vocês A estar jogando Se você nunca jogou Experimenta aí Baixa Faz um teste aí Joga uma partida Para vocês verem aí Eu acho que vai ser difícil Vocês realmente não gostar Não curtir aqui o jogo Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo aí Da novidade Na versão Pug A versão aí né Do game Pug Light Mano A versão bem levinha mesmo Então baixem aí Acessando o link Na descrição aqui do vídeo Beleza E quem sabe Futuramente aqui no canal Eu possa trazer para vocês Uma gameplay Jogando mesmo Aqui o Pug Fazendo uma gameplay Aqui ou do Pug Ou do Free Fire Vocês escolhem aí Então assim Quem gostou Curtiu Já vai deixando o seu joinha Compartilhando também Com seus amigos Nas suas redes sociais Beleza Só trazendo para vocês aqui Esse mega lançamento Para Android E se você não assistiu O meu vídeo que eu gravei Anteriormente aqui Do Fortnite É isso mesmo Fortnite saiu para Android Finalmente Porém para celulares Samsung Então se você tem Um celular Samsung E quer baixar o Fortnite É só estar acessando O link na descrição do vídeo Ou então Na telinha final Que vai passar Aqui no final do vídeo Beleza Vai ter uma telinha final Que você clicando nela Você já vai direto Lá para o vídeo Para vocês estarem assistindo E baixando o Fortnite Para Android Essa mega novidade Esse mega lançamento Bom pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o curtido Eu vou estar ficando por aqui Até a próxima E tchau Tchau